DJ, ay, aumenta, 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 aumenta Vamos lá, é I7, tá sentindo esse cheiro? É que cheirinho de mato queimado É que cheirinho de mato queimado É I7, vai, tem alguém no bar Vai, fumando um baseado Tem alguém no bar, fumando um baseado Tem alguém no bar, fumando um baseado R7, ay, que vontade de fumar maconha Não passa Transa, transa com os transantes Transa com os transantes Com o R, tu bebe whisky comigo, tu fuma escarque Transa com os transantes Com o R, tu bebe whisky comigo, tu fuma escarque Ela quer paranga, ela quer skunk Vai, senta, 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 senta pro bang Vai, senta, 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 senta pra gang Vai, senta, senta, senta pra gang Essa aqui é a do brinquedo, do brinquedo Ela é maconheira Na brisa do verdinho chupa que é uma beleza Tá no perreco furado Para com essa palhaçada Eu já tô ficando puto Vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho Chupa de todo mundo Vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho Só tu foda-se mais uma vez, pô Ai, que cheirinho De mato queimado Ai, que cheirinho De mato queimado É isso aí Vai, tem alguém no baile Vai, fumando um baseado Tem alguém no baile Fumando um baseado Tem alguém no baile Fumando um baseado R7 Ai, que vontade de fumar maconha Não passou Transa, transa com os transantes Transa com os transantes Com o R, tu bebe uísque Comigo, tu fuma esclare Transa com os transantes Transa com os transantes Com o R, tu bebe uísque Comigo, tu fuma esclare Ela quer paranda Ela quer esclare Vai, senta, 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 senta pro gang Vai, senta, 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 senta pra gang Vai, senta, 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 senta pra gang Ela é maconheira Na brisa do verdinho Chupa que é uma beleza Tá no perreco furado Parar com essa palhaçada Eu já tô ficando puto Vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho Ai, chupa de todo mundo Vai, puto, chupa o bagulho Ai, puto, chupa o bagulho Só tu foda-se mais uma vez, pô Vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho Vai, puto, chupa o bagulho Obrigado.